Boa noite galera Começa mais uma super programação aqui Do quadro do camarão Primeiro videolog do país Aonde você expressa, a gente se expressa E tudo acontece nesse momento A interessa está bombada de informações E junto disso, a parecida não quer ficar pra trás Com a maior tecnologia que existe Gambiarras, improviso Tudo que há, a gente está transmitindo nesse programa Agora pra você e em todo mundo Queria mandar um abraço Para um dos meus familiares que está em todo o país Está em todo mundo também Negri São José Cachoeira Paulista E tudo mais Lorena Família que me conhece Soneta de Júlia Dias Caralho com o filho E José Benedito Filhos de Júnior Sorta Então galera Fica assim essa super notícia Tudo de bom, tchau